Mesários, urna eletrônica, partidos e candidatos. Esta é uma das etapas mais importantes, a eleição. Uma oportunidade de aproximar estes jovens do verdadeiro processo político, desenvolvendo a consciência cidadã. O objetivo principal é conscientizar estes jovens a participarem ativamente do processo político brasileiro. É com esse exercício de cidadania que este projeto leva para as escolas, para estes alunos, a vivenciar na prática como votar, como escolher estes candidatos. O colégio-liceu, ele teve um diferencial nesta 11ª edição, foi desenvolver um debate. Isso enriqueceu muito o projeto, fortalece muito este projeto. Seu intuito era o de aproximar os jovens da política e mostrar para eles a importância de participar de todo o processo, seja como candidato ou como eleitor, o objetivo aqui foi alcançado. Acho que para a gente ir para frente, a gente tem que andar para frente. Mas atualmente os jovens não estão andando, eles estão dormindo. Porque eles acham que a corrupção vai ficar corrupta, sempre. Mas se a gente não se levantar e se a gente não buscar mudar, não vai mudar, vai continuar da mesma forma. Por isso que a gente tem que tentar fazer diferente. Antes de chegar na eleição, os alunos vivenciaram todas as etapas do processo político, da criação de partido, passando pela apresentação de propostas, chegando até na conversa com o eleitor. Primeiro também teve o processo da candidatura, que teve a abertura da ata, que a gente teve que escolher nosso número, tudo mais. Isso tudo certinho, como se fosse uma eleição de verdade. Para conquistar os eleitores, os candidatos precisaram apresentar as propostas. E uma das que mais chamou a atenção fala sobre a Constituição Federal, na escola. Eu propus colocar como matéria nas escolas públicas o estudo da Constituição, para que os jovens possam ter a consciência de que eles têm direitos de propor o que é melhor para eles, e também participar mais um pouco da política, que eles estão um pouco... Alguns não têm interesse e alguns realmente não estão inclusos. Para a diretora pedagógica da escola, o projeto desenvolvido pela Elese tem grande valor educativo para os alunos, além de provocar neles uma maior participação no processo político, fugindo do discurso de que a política só existe com corrupção. Tudo que é vivenciado é melhor aprendido, né? Uma coisa é você sentar e dar aulas de filosofia, aulas de história, aulas de direitos humanos. Outra coisa é você vivenciar e chamar o adolescente para dizer Ah, tá, a situação está ruim, o que é que você propõe para melhorar? E o que é que você pode fazer para melhorar? O que é que você está fazendo em relação à sua parte? Porque é verdade também que o brasileiro gosta muito de criticar, de reclamar e de pouco participar de soluções. Então, essa vivência com adolescentes, com pessoas tão novas, tão jovens, eu acho que é muito capaz de fazer uma formação pessoal, intelectual, humana, política, para dizer, olha, não basta abrir a boca para reclamar e para criticar, você tem que fazer a sua parte. O parlamentar, por um dia, tem um importante papel no desenvolvimento social dos alunos que participam do projeto. Tudo que é trabalhado durante esses meses fica para sempre. Nas primeiras ações, os alunos já sentem mudanças pessoais e a sementinha da cidadania irá crescer quando eles chegarem na fase adulta. Sim, sim, justamente por esse contato que a gente teve mais aprofundado, de ver como funciona tudo, saber cada função, né, como é dividido tudo lá dentro e saber dos nossos direitos, eu acho que sim, acho não, tenho certeza. Eu acredito que a construção de uma sociedade começa pela formação do cidadão. E o processo eleitoral, isso mostra o exercício da cidadania. Isso começa a comprometer o nosso pequeno eleitor, que será um grande eleitor mais à frente, o real compromisso com as suas escolhas. E assim, quem sabe, podemos ver que no futuro a consciência quanto à escolha de um candidato, ela será muito mais sensata, muito mais coerente e, acima de tudo, mais atenta quanto ao papel do nosso parlamentar. O projeto movimentou toda a escola. Depois que foram convidados, professores e direção começaram a incluir a política ainda mais na rotina dos alunos, preparando-os para a eleição do parlamentar por um dia. Houve, sim, uma participação muito grande, a escola começou a ficar mais movimentada, os alunos começaram a discutir mais a proposta da política, como também, sim, ver o dia a dia de um nosso representante. Como sabemos, não é uma tarefa muito fácil, mas requer também empenho e interesse. E seria para perceber que os nossos alunos correram atrás e eu creio que eles estão bem contentes com isso. Os candidatos não foram os únicos envolvidos no processo. Os eleitores levaram tudo a sério e agora entendem a importância dos jovens participarem da política. A experiência foi gratificante para eles. Eu acho o projeto legal por dar a oportunidade ao aluno de entender como é que funciona todo o processo eleitoral e poder, de certa forma, participar do que todo cidadão vai ter que participar algum dia. Eu acredito que o jovem é muito importante, porque, apesar de ser uma frase clichê, o jovem é, sim, o futuro do Brasil. Então a gente precisa saber como é que funciona e a gente precisa, sim, participar. Obrigado. 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 Obrigado.